Fogões Maringá, assistência técnica de fogões, desta vez você vai presenciar esta chapa sendo feita a manutenção dela, dos queimadores, está soltando fogo por aí, tem que trocar esses dois ramais, eu vou desmontar ela todinha, está muito cheio de gordura, está bem gordurada mesmo, aí já está solta, essa peça aí eu já consegui soltar os rebites, e essa peça aí eu vou soltar, já está solta, não vou soltar, olha como é que está de gordura, vai acumulando porque vai fazendo muito lanche, vai acumulando a gordura ali por dentro, aí a parte dos rebites, são os queimadores, os queimadores estão bons, não precisam ser trocados, mas ela está bem cheia de gordura e vai usando muito, conforme vai usando muito, vai tendo a manutenção normal, aí está solta a peça já, olha eu coloquei essas abraçadeiras, para ela não se mexer, ela não se mexeu, mas só que como o ramal mexe muito, e às vezes você tem que apertar e girar, e na hora da pressa não acontece isso, então ele vai estragando, então essa peça tem que ser solta, os rebites, eu coloquei dois parafusos ali no lugar dos rebites, soltei já os ramais, como vocês estão vendo, dei uma limpada, olha a sujeira aí que ela é o mínimo ainda, porque tinha muito mais, muito mais mesmo, dei uma garibada por cima ali, o certo vai jogar ela na soda cáustica, aí ficava tudo, aí já está colocado os dois ramais, limpei o cano dela, onde passa o gás também, já estão colocados os dois ramais, agora fixar essa peça, os ramais tem que ser fixos, seleção de rosca, com veda rosca, nunca pode esquecer, testar ali também, se não tem vazamento, onde você rosqueou, esses são os dois, que estavam estragados, estraga com o tempo, não tem como, porque vai estragando, vai usando, vai estragando, e isso é normal, isso é comum, porque são peças que são sensíveis, não são tão, peças tão boas, mas são peças que precisam ser substituídas, precisam ser trocadas com o tempo, é devido ao uso também, então são peças aí que não são tão revestidas, são resistentes, digamos assim, aí está o fogo já dele, já está tudo montado, coloquei de novo os rebites de volta, tampei ela, fixei, e aí eu coloquei dois outros, dois outros botões de plástico, não são esses, esses eu tirei e coloquei dois outros botões, mas a resistência, aí para vocês verem como que ficou o fogo, o fogo ficou bom, ficou azul, regulado, tem fogo baixo, fogo alto, geralmente eles usam mais no fogo baixo, né, mantendo sempre a chapa quente, porque quando precisa de alguma coisa rápida, já está, ela já está quente para fazer o serviço, né, é isso aí, mais o serviço aí da fogões Maringá, mais um cliente que foi atendido, eu tenho que tirar o som, eu não tirei, mas agora lá, a pessoa vai ligar, né, vai ligar o som aí, olha, vai ligar o som, vai ligar o som, vai ligar os queimadores, tá vendo, e toda vez que eu faço manutenção, eu ligo, depois que eu faço toda a manutenção, eu ligo o equipamento na frente do cliente e mostro como que ficou o fogo, como que ficou funcionando, entendeu, achar para que o serviço seja um serviço com excelência, com qualidade, que fique funcionando bem, né, que satisfaça e o cliente seja bem atendido, tá bom, mais informações, deixa aí nos comentários, um forte abraço da fogões Maringá.